Emerson Júnior, qual tecido é do airbag? Sempre tive curiosidade de saber como é. Emerson, o tecido, eu não sei de nome qual tecido que é, mas é um tecido bem grosso, porque como o airbag ele usa explosivo, ele tem que resistir a explosão e ao mesmo tempo ele não pode machucar. Espera aí, não perdi aqui. Eu estou tentando... Vou começar de novo. Posso falar a verdade para você que até eu fiquei curioso de saber que tipo de tecido que é, nunca ouvi essa pergunta. É, pode falar isso. Mas realmente, a matéria que é utilizada para esse tecido, esse até nós vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Fiquei curioso não. E domingo maior, o Chacal. Chacal Tatuador. Olá, tudo bem? Eu tenho um Xantia 2.0, ano 95 e a suspensão está dura. Ela não amortece. O que faço? Bom, Chacal, eu tive um Xantia, já recuperei ele. E quando o Xantia está duro, a suspensão está funcionando normal, mas porém ela está dura e o carro está pulando, é que as esferas, aquelas bolas verdes que você vê no carro, elas estão com problema. Essas esferas, dentro dela, ela tem tipo uma câmera de ar e são infladas com nitrogênio. E o sistema de subir e descer, ele joga óleo na esfera. Então, conforme a pressão de óleo, a suspensão sobe ou desce. E o amortecimento faz pelo ar, pela câmera. Então, se essa câmera, essa bolsa furar, o nitrogênio vaza, aí a esfera fica só com líquido dentro, aí o carro fica duro. Então, tem que trocar a esfera. E ele fica pulando, né? Pulando. Parece que não tem o amortecedor, o carro está duro. Lisvaldino Silva. Bom dia, sou seguidor do canal de vocês, entusiasta e estudando para mecânica. Top e as dicas mecânicas de vocês. Sou de Félixlândia, Minas Gerais. Mande um alô para nós mineiros. Aro, aro! Um alô para todo mundo aí de Félixlândia, tá? Minas Gerais. É minha terra, eu sou mineiro também. E a gente fica muito, muito contente, né? De saber que a gente tem seguidores aí em todo o estado, né? Grande abraço a todos aí. Santana, ele fala por si. Tiago Santana, por favor, me tire uma dúvida. Sempre que eu realizar uma troca de pastilhas, é necessário realizar a sangria do sistema? Sempre que você substituir pastilhas de creio, você vai ter que fazer uma sangria do sistema. Lembrando que esse fluido você troca ele a cada 12 meses. Lembrando que se você for somente trocar a pastilha, né? A hora que eu for recuar a pinça de freio, né? Para pôr a pastilha nova, você abre o sangrador para já tirar aquele fluido de freio que está ali na pinça que ele já está contaminado, para evitar de subir a sujeira do cilindro mestre. Exatamente. Já aconteceu muitos casos da pessoa trocar a pastilha de freio, não seguir o procedimento que a gente colocou e danificar o cilindro mestre. Plantão 24 horas. Estou preocupado com meu clínio sedã 2004. Peguei um enchente, encheu dentro do carro de água, porém está funcionando perfeitamente. Bom, procedimento para enchente, né? Primeiro é trocar o óleo do carro, né? Porque vai entrar água dentro do motor. Câmbio também. Câmbio também. Câmbio também. Vai começar a dar umas câmeras elétricas no carro, com certeza. Ao dar a partida e pelo motor de enchente, pode até ser esse próprio botão de partida. Já tendo essa situação de estar, como diz, falta de modificação, está seco, né? Virando pelo motor, pode só ser isso. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Boa tarde. Meu carro é um Porsche Sedan 1.8. Ele fica, em média, uns 7 a 8 minutos com a ventoinha acionada. Ó, Luiz. É difícil a gente avaliar, né? Mas, geralmente, né? Tem que ver quando que essa ventoinha está ligando também, né? Se o carro ficar com o tempo excedido, tudo isso pode estar correndo, né? Ou, realmente, a ventoinha entra e não consegue derrubar a temperatura. Ela está levando muito mais tempo para refrigerar pelo sistema do que o normal. Então, tem que checar se o radiador, se existe a circulação de água, né? Radiador, a própria bomba d'água e, de repente, a própria válvula termostática, né? Uma válvula errada com a temperatura, o grau errado também. E o que vai ajudar muito é conectar o equipamento e ver qual temperatura liga e qual área desliga. E, nesse tempo, está acompanhando a circulação que a gente não coletou. Magno N pessoa. É lindo. É lindo. É lindo é gato. Isso. Caraca lá. Isso. Vídeo de grande utilidade. Parabéns. É lindo. É. Os fãs, eles dão uma exageradinha, né? Aposto que vai aparecer um vídeo dele com o gatinho. É. O gatinho já deve estar andando aqui. Augusto Rei, gostaria de deixar uma sugestão de vídeo. O pneu tem validade? O pneu do estepe do carro, não estando sujeito a intempéries de sol ou chuva, tem a mesma validade de um pneu rodando? Bom Augusto. O pneu tem validade cinco anos. Na oficina tem alguns clientes que, justamente, quando vão fazer troca de pneus, quando é possível? Porque hoje existem alguns estepes que são pneus de emergência que você não tem como utilizá-los. É colocado somente para emergência mesmo. É outra medida. É um pneu bem mais fino. Mas tem muitos clientes que, justamente, quando vão trocar, opta por comprar três, tirar o estepe e colocar um outro usado no estepe para não correr isso aí. Porém, tem pessoas que gostam de manter o estepe novinho para quando vai vender e dizer, o estepe nunca rodou. Se o pneu tem validade, tem. Eu já vi casos assim do estepe seu mesmo, né? Que roda no carro e a pessoa compra um carro com o estepe zero, porém o carro já tem mais de cinco anos. Ela coloca este estepe para rodar e compra um pneu só, por exemplo. Esse pneu, às vezes, ele roda normal, mas, porém, em uma viagem, às vezes, com a temperatura mais elevada, ele passa num buraco e ele deforma o período. Para aqueles que gostam de manter o estepe sem uso, realmente, eu sei, ele vai ser um pneu sempre para estepe depois de um longo tempo. Porque ele vai ter uma deterioração muito mais rápida. Jussara dos Santos Barreto. Só para comentar, ela comenta todos os vídeos do Elinho. Boa noite, Sr. Elinho. Trazendo boas informações e diferenças a todos. Pena que não responde os comentários. Olha, Jussara, nós vamos fazer o Elinho responder um comentário seu aqui. Pode deixar, eles vão pegar no meu pé e a gente vai fazer umas respostas. Pode postar lá que vou deixar aqui a minha promessa, exatamente. E nos ajude aí a chegar a 200 mil. Nossa meta aí. 200 mil inscritos no canal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Nossa Mecânica Passa Responde, tá? E não esqueçam de se inscrever no canal. Vamos chegar a 200 mil inscritos. Deixem seus comentários para a gente responder para vocês. E um sininho, né? Para vocês receberem de primeira mão quando tiver um vídeo novo do Mecânica Passa. É isso aí, pessoal. Continue deixando suas dúvidas aí. Se inscrevam no canal. Como já sabem, muitas vezes demora um tempo para a gente poder estar respondendo tudo. A demanda é grande. Nós temos compromissos aí no diário com a oficina e com os funcionários, com nossos clientes. A gente vai estar sempre procurando retornar para vocês. Agradecemos mais uma vez aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.